Gente, bom dia. Eu não sei com vocês, mas é assim. Vocês têm a sensação que o dia dura cinco segundos? Não. Não é tipo cinco segundos? Não, mas cinco minutos. Não é. Gente, eu começo, quando eu vejo, eu acordo super cedo. Aí eu falo, parará, hoje eu vou conseguir gravar o Top 5 em paz. Não consigo, quando eu chego, eu já tô gravando atrasado. O dia tá atrasado, já tá tudo atrasado, eu tô sempre correndo. Mas afinal... A gente já falou afinal, bom dia, né? Bom dia, a vida tá passando rápido, né, gente? Cuidado, minha gente. Vou falar hoje, mais tarde, sobre a conversa que eu tive com os médicos a respeito do meu caso aqui, da prótese que rompeu, né, gente? Vou conversar com vocês mais tarde. É que eu não quero misturar agora com as notícias, tá bom? Mas já falei com médicos no Brasil e já sabemos mais ou menos como é que vai ficar o negócio. Eu vou contar pra vocês mais tarde. Bom dia, pimba no like, porque hoje pega a Cidris, a Cidris não. A Betia falou, pode pegar as vodics. Não, vodics essa hora. A Betia falou, olha, é melhor. É melhor porque vocês não vão acreditar. Vamos começar? Vamos. Vamos começar assim. Por qual, Betia? A Betia falou, unidunite, salameningue. Bom, pro salameningue é o seguinte. Vocês acreditam que tem um inspetor... Desculpem, não deu tempo nem de tomar água. Vocês acreditam que tem um inspetor do SEF? SEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras de Portugal que tá sendo indiciado por ter feito coação e... Xexual contra uma brasileira no aeroporto? É, meu bem. Até isso, tá? Vocês lembram? Olha, gente. Olha, gente. Olha, gente. Tá? Então, já tá aprovado. E agora... De quando, Betia? De dois mil e bolinha. Agora... Agora que vão abrir o processo. A Betia falou, a gente fala, o povo não quer acreditar, né? Vai, vai. Vamos imigrar. Não, gente, não é que eu não queira que vocês imigrem. Por mim, vocês podem imigrar, migrar, qualquer coisa. Só que eu quero que vocês tenham consciência da realidade, tá bom? Por falar em aeroporto, vocês teve aquele caso das moças com a droga nas malas que foram presas na Alemanha. Aquele esquema todo que acontecia no aeroporto de Guarulhos desde 1900 e bolinha. E que a Betia falou, nunca ninguém descobriu, né? É, então, Betinha, por que você não trabalhava lá? A Betia falou, não deixam, né? Não admitem. Sabe o que aconteceu com o moço que denunciou, gente? É, é isso mesmo. Sim, sim. Perdeu a vida pelo PCC. Tá? A Betinha falou, então, por isso é que ninguém denuncia. Porque as pessoas têm medo. Você não teria? Você não teria, Betinha? Eu teria. Todo mundo teria, concordam? Então é isso. Essa é a realidade que a gente tá vivendo. Marcelo Odebrecht, que foi... Lembra aquele esquema da Lava Jato, que foi condenado, pá, 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 pá? Ele optou por serviços comunitários. O que que ele fez? Vocês acreditam que ele trabalhou dois anos no Hospital das Clínicas em São Paulo, no setor administrativo? E ninguém, nem os médicos perceberam que era ele? A Betinha falou, esse sim, que é bom, sabe, fazer disfarce. Ficou na dele, sabe? Low profile. Paraguai, já acabou, já cumpriu a pena, e agora já é um homem livre. Trabalhou dois... A Betinha... O que que você faria, Betinha, ao lado dele? A Betinha falou, ah, eu pedi um empréstimo. Gente, deixa isso pra lá. Vamos falar um negócio pra vocês. Eu tenho duas motivos. Vou começar com uma, né? É. É melhor... Uma eu já vou dar agora. Olha essa mãe no Paraguai. É. Três anos a criança. Sim. A cidade de João Pedro Cavaleiros, estão revoltados, gente. Gente, ela deu a menina que depois foi encontrada morta, a menina de três anos, em troca de droga. Mãe não, Betinha falou, cala a boca. É verdade, Betinha. Mãe não, esse lixo. Lixo. Gente, eu não tô acreditando. Vocês viram ontem a história da mãe? A última notícia aqui do Top 5? Ontem vocês viram? Se não viram, corram ver. Porque vocês vão ver o que tá acontecendo. Bom, vamos continuar, vamos. Tem outra. Hoje tem uma outra polêmica demais. Por falar em mãe, a mãe da Lecha diz que não quer mais ser conhecida como a mãe da Lecha. Ok? A Betinha falou como mãe da Betinha, então. Não. Vê que ela quer ser influencer, não sei. Mãe da Betinha. Bom, aquela modelo que foi pelada pro mercado em Minas Gerais e que foi expulsa por trajes inadequados, como o Gerea, como é que chama a irmã Rosalba do Padre Fábio. Ela disse, olha, querida, você fez tudo isso, sabe, branquê? Pra ganhar like, porque você tem conta no Olimfans. Você não vem ganhando a gente, porque a gente também, se quiser, sai pelada na rua. A gente não sabe que vai receber tomate. Gente, de Deus, vocês sabiam que o sexo oral causa mais câncer de garganta do que cigarro? A Betinha falou, então não tem problema. Porque a Betinha só bebe e fuma. Desculpa. Bom, a filha do Arlindo Cruz disse que sofreu assédio do treinador, do tratador, do pai. Que foi uma situação assim, o quê? A Betinha falou, não comenta, tá bom. Ué, mas ela resolveu denunciar, mas o homem não tá mais lá. Assédio tem mesmo, gente. Essa é que é a verdade, sabe? Vocês acreditam que outro dia eu pus um anúncio procurando uma pessoa aqui pra um trabalho? A pessoa viu a minha foto no WhatsApp e continua, começou assim. Sabia que eu acho você muito, né, gostosa? Você é casada? Meu, oi? Respondendo um anúncio de trabalho. A Betinha falou, mas o povo perdeu a noção. É que eu sou lindia. É que eu sou lindia mesmo. Bom, pra falar que eu sou lindia, vocês sabiam? Olha só essa estilista, a Vera Wang. A Vera Wang tem setenta... Ela é estilista de noivas em Nova York e tal. Tem uma grife famosíssima. Só noivas ela faz. Ela tem sete e três anito. Sete ponto três. A Pamela Anderson tirou uma foto com 5.5, com o mesmo maior que ela usou na época da série Baywatch. A Márcia Goldschmidt tem sessenta anos. Qual o segredo? Qual o elixir da juventude? Quem quer saber? Eu sei. E conto pra você. Vai lá no link da minha bio. Clique no link da minha hotmart e compra o meu vídeo. Idade não me define. Nós conhecemos o elixir da juventude. Hoje, gente, a idade biológica não manda mais em ninguém. Só se você quiser. Os anos podem passar, mas você, meu amor, não passa. Deixa que só a uva passe. E você, não. A Betinha falou, ela tá animada. Ah, lógico que tô. Lógico que tô. Meu amor, eu sou sexagenária. Bom, por falar que eu sou sexagenária, agora eu vou falar um negócio pra vocês. O MC Guimê e o Sapato foram indiciados, né? Por aquela história lá do BBB. Vai render e tem que render. Por falar nisso, ô Betinha, a Bia, lá da fazenda, ela já arrumou um namorado menos de um mês, e já tô mostrando a casa que eles vão morar juntos. A Betinha falou, e quem acredita? Oi? O quê? Que eles não vão morar juntos? A Betinha falou, não, isso aí é pra ganhar a mídia. Betinha, por que você não mostra alguma coisa? A Betinha falou, é porque... Né? Ah, tá bom. Bom, gente, agora eu vou começar. Sabe a Clara do Piquê, do alecrim dourado chamado Piquê? Sabe do quê que ela chama a Shakira? Chama a Shakira de velha, bruxa e menopausa. Sabe o que eu queria dizer pra Clara? Clara, Clara, eu tenho verdadeiro asco de você. Sabe por quê? Porque você é uma mulher, você também pode ter o seu alecrim dourado roubado por outra. Porque o seu alecrim dourado, e fez com uma, faz com todas. Seu alecrim dourado não é flor que se cheira. Então, minha querida, não chame assim outra mulher que perdeu o alecrim pra você. Porque você também pode perder o alecrim pra outro. E você, como mulher, deveria respeitar todas as fases que uma mulher passa. Inclusive a menopausa, porque, não sei se você sabe, isso vai acontecer com você também. Caso você continue, claro, vivendo até essa fase, não é? Então, por favor, mais respeito. Pelo amor de Deus. Vá! Eu sou ti Shakira. Eu sou ti Mulherada. Bom, agora eu vou falar o seguinte, gente, pra não ficar muito longo, que já tá longo, eu tenho mais coisa pra falar, mas não dá. Gente, ouve essa história e fica aqui, fica comigo. Como diria o Marcelo Rezende? Presta atenção. Dois irmãos, por parte de pai, que foram separados, foram criados juntos, né? O pai engravidou uma mulher, depois engravidou a outra, não sei bem como é que foi esse rolo. Eu sei que os irmãos não foram criados juntos, tá? Não foram. Com a idade de 20 anos, resolveram se procurar. Se encontraram aí pelos Facebook da vida. Se encontraram, ficaram amigos. Foram morar juntos, tiveram dois filhos, estão apaixonados, querem mudar a lei espanhola pra se casar. Libera ou bloqueia? Agora eu falo, cala a boca e vamos embora, cala a boca e vamos embora.